É o que chegou pra mim. Tem produtos de várias coisas aqui. Eu vou abrir com vocês. E no final eu vou mostrar como comprar essas coisas. Vamos lá, que eu tô muito ansiosa. Gente, eu vou super rápido. Em três dias chega. Gente, veio muita coisa. A gente veio super bem embalado também. E veio esses brindes aqui. Esse aqui é um protetor. Esse também é um protetor, só que tem cor. Tipo uma base. E eu vou testar com vocês em outro vídeo. Então essas duas embalagens, vamos abrir. Vamos começar por essa. Vamos começar a ver essa máscara, gente. É uma máscara de argila rosa, eu acho. Esses são os benefícios dela. Vem 100 gramas, é bem grande. Veio lacrado. Gente, eu vou fazer outro vídeo pra testar. Depois não, não vai caber. Mas eu vou testar em outro vídeo também. E mostrar a textura de tudo. Veio essa espuma. Que é tipo um sabonete facial. Esses são os benefícios. Ó, você aperta aqui e sai espuma. Eu vou testar em outro vídeo também. Eu já tô sentindo o cheiro a nem abrir. Gente, o que vocês deram? Vamos lá. Ah, e esses são os benefícios dele. Ó, ele vem assim e o conta-gotas. Bonitinho, gente. Gente, veio esse soliante. Ele é bem maior do que o pincel. Tipo, eu achava que ele era pequenininho. É bem grande. Veio essas pedrinhas assim pra soliar. É da Dermachine, esse. E tem uma limpeza profunda. Vou testar em outro vídeo. Gente, a próxima coisa é essa solução micelar. Que é ter ação calmante. Olha pra pele sensível. Gente, a gente vê esse tônico adstringente. Esses são os benefícios. Gente, a gente vê essa água encelar. Da Actine. Esses são os benefícios. E a antioleosidade. Gente, a gente vê esse gel esfoliante. Esse aqui é da Hidrabene. Esses são os benefícios. Eu tô muito ansiosa pra testar ele. Veio essa água termal. É muito boa. Eu já testei. Minha mãe tem uma dessa. Agora esse potão, gente. Gente, é uma máscara. É... Capilar. De maracujá. Vem um quilo, gente. Muita coisa. Vem 200 gramas grátis. Então você leva um quilo e paga 800 gramas. Tem uma hidratação profunda e tem o controle da oleosidade. Gente, esses foram os produtos. Agora eu vou ensinar como comprar. E eu vou fazer outro vídeo testando todos. Gente, primeiro vocês vão lá no link da minha bio. Aí vai aparecer essa parte aí. Que o TikTok só coloca como segurança. Então clica em abrir mesmo assim. Aí vai abrir nessa aba. E você vai clicar em Farma Florida. Que é o dessa loja. E vai abrir lá no Shopee. Nessa loja maravilhosa. Muito bom. Os produtos de qualidade mesmo.